Aumentando seu conhecimento, o crente chegou em nossa piscina e reclamava que a direção estava muito pesada, então ele foi muito pesado. Após fazer um check-up, uma análise, chegamos à conclusão que todo normalismo está aqui ó, na bomba hidráulica. Demos a opção para o crente da troca da bomba, porém, um quebra galho entre aspas, a troca do reparo, tirando o estanel elástico aqui, abrindo e trocando o reparo. Porém, trocar o reparo e trocar a bomba completa, o serviço fica mais 100%, é lógico, trocando a bomba completa, a bomba hidráulica aqui, beleza? E o reparo se ajuda o cliente, porém, eu tenho um reparo novo com componentes velhos, beleza? Então, aqui a gente prefere sempre trocar a bomba hidráulica completa, fica serviço 100%. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva, não esqueça aquele like maroto, valeu!